Século XXI, uma empresa credenciada Telesp celular. Olha, aqui você encontra Motorola, Nokia, Gradiente, Sony em duas vezes sem juros, Marcelo. Perfeito, ou 16 com juros pequenininhos. Então, mas qualquer aparelho, preço à vista em duas vezes. Em duas vezes. Sem juros. Sem juros. Olha esse exemplo aqui, o Startac. Esse é o 6000E. Já vem com o Clip Holder, bateria, carregador. Quanto? Duas parcelas de 425. Esse é o preço à vista em duas vezes. Em duas vezes. Legal. Mais um, olha. DPC 650 na Motorola. Saiu sua cartinha? Vem pra cá, né, Marcelo? Isso mesmo. Completinho com dois pagamentos de? 149. Agora, linha celular 011 São Paulo, eles estão fazendo o seguinte aqui. Explica, Marcelo. Campanha do agasalho no século XXI. Trazendo dois agasalhos usados, comprando uma linha. 011. Vai ganhar de presente. Um DPC 550. Com kit completo. Traz dois agasalhos? Dois agasalhos. Pode ser uma blusa de lã e uma camisa de mangalonga. Pode ser. Pode trazer. Trouxe. Tá legal. Compre uma linha 011 e leva de presente um DPC 550. Perfeito. Preço da linha? Três parcelas fixas de 490 reais. 011 São Paulo. 011 São Paulo. 3 de 490. Isso. Tá legal. Olha, de segunda a sábado, das 9 às 20, no domingo, das 11 às 18. Rua Serro Corá, 1013, aqui no Aturi Pinheiros. Telefone. 3021-21-22. E na Rua Calé 33, loja 22, no Shopping Pompeia. Telefone lá, Marcelo. 262-8005. Século XXI. 262-8005. Século XXI. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL